No seu sofrer participar, na sua obra vou cantar Deus o Salvador, na cruz mostrou O amor do Pai, o justo Deus Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado, o Seu amor O merecido a vida O merecido a vida De graça recebi Por sua cruz Na morte me livrou Trouxe minha vida Trouxe minha vida E eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado, o Seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado, o Seu amor Quebrantado, o Seu amor Impressionante é Seu amor Me redimiu e me mostrou O quanto é fiel O quanto é fiel Impressionante é Seu amor Me redimiu e me mostrou O quanto é fiel Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado, o Seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado, o Seu amor Quebrantado, o Seu amor Quebrantado, o Seu amor Aleluia Senhor Deus Senhor Deus, nós te agradecemos Ó Pai Por estarmos aqui Nesta noite Ó Pai Reunidos como o corpo do Senhor Ó Deus Ó Pai Que nesta noite o Senhor Possa receber toda a nossa adoração Ó Pai Receba o nosso melhor Nesta noite Jesus Pois é isso que nós Temos oferecido a Ti Ó Pai Receba o nosso louvor Receba a nossa adoração Ó Pai Em nome de Jesus Amém Vamos acompanhar A leitura bíblica Está lá em Salmos 145 Do versículo 10 Todas as tuas Vamos ler juntos Todas as tuas obras Te renderão Graças Senhor E os teus santos Te bendirão Profira a minha boca Louvores ao Senhor E toda a carne Louva o seu santo nome Para todos sempre Amém Vamos celebrar a Deus Nesta noite Porque a graça dEle Nos alcançou E por isso Nós estamos aqui Nesta noite Então que você possa louvar Com toda a sua alegria Dê o seu melhor Nesta noite Que quebra o jugo Do meu pecado Tão mais forte É meu amado O Rei da glória O grande Rei dos Reis Em breve a terra Com o trono Santo Eu admiro Desejo tanto O Rei da glória O grande Rei dos Reis Oh que tremenda Oh que tremenda Graça Oh que valida Amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você Deus Você Deus Tua vida Estou liberto em mim Oh Jesus eu canto Pelo que fez por mim E traz a ordem E traz a ordem Em meu caos Adota o órfão Livra do mal O Rei da glória O grande Rei dos Reis O grande Rei dos Reis Tomou o meu lugar Tomou o meu lugar Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno Ó que tremenda graça, ó que infalível amor Tomou o meu lugar, a minha cruz levou Você deu sua vida, estou liberto em mim Oh, Jesus eu canto pelo que fez por mim Amém, glória a Deus Esse louvor, esse próximo louvor fala que nosso Deus é grande Então, se você veio adorar esse Deus que é tão grande Então, se entregue por completo nessa noite Louve com alegria mais uma vez Água em vinho acordou Nos olhos dos cegos furiu Não há outro igual Igual a Deus Dentro da noite brilhou As cinzas nos fez ressurgir Não há outro igual Igual a Deus Ele é grande Deus, tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Não há outro igual Dentro da noite brilhou As cinzas nos fez ressurgir Não há outro igual Igual a Deus Igual a Deus Deus, tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Deus Deus, tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Se Deus está conosco Quem pode nos deter Se Deus está conosco Não há o que temer Não há o que temer Se Deus está conosco Quem pode nos deter Se Deus está conosco Vem há o que temer Oh, 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 oh Tu és a cura, grande em poder, nós Deus, nosso Deus Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro Tu és a cura, grande em poder, nós Deus, nosso Deus Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro Tu és a cura, grande em poder, nós Deus, nosso Deus Deus, Tu és a cura, Pai Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus acima de todos os outros deuses Um nome acima de todos os outros nomes E nós queremos te dizer, ó Pai, que queremos atribuir ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai Aceita, por favor, esse culto que ministramos em Teu nome Por favor, seja Tu o Senhor desse culto Que Seu nome seja exaltado aqui nessa noite, ó Pai Em nome de Jesus, amém Pode sentar, amados Deus, amém 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 O que é isso? Oi, Ju! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem! Que bom! E aí, como foi esse ano de ano? Foi legal, eu fiquei com a minha família, e você? Ai, que gostoso, eu passei aqui na igreja, não é, Ju? Ai, que delícia! Então, você está vindo do retiro? Então, eu estava vendo aqui no grupo, mas eu não entendi muito bem. O retiro vai acontecer nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, e o tema é multiplicar o amor e cultivar o cuidado. Multiplicar o amor e cultivar o cuidado. Multiplicar o amor e cultivar o cuidado. Sim, multiplicar o amor, porque a gente precisa aumentar o nosso amor um pelo outro, né? E cultivar o cuidado, a gente tem que usar os nossos e cuidar sempre um do outro. Legal! Eu vou! Ah, então a gente se encontra lá! Ai, com certeza! Eu preciso ir porque vai começar a chover. Tá bom, Ju! Tchau! Tchau! Até domingo! Até! Boa noite, pessoal! Bom, como vocês viram, isso foi uma tentativa de um vídeo bom, né? Pela própria propaganda do retiro. A gente vai ter... Os jovens vão preparar um pouco das brincadeiras. Vai ter uma roda social lá, como a gente tem feito de uns anos para cá. Brincadeiras para quem queira ser jovem, quem é jovem, quem é adolescente. E várias outras coisas. O Duva vai falar um pouquinho mais. Boa noite a todos. O nosso retiro está chegando, está próximo. O valor de R$ 220,00 é só retirar o envelope que está ali na recepção. E vai ser no dia 10, 11, 12, 13 de fevereiro. Então, vão participar. E para poder ajudar, conseguiu trazer a enquete para cá ou não? Não consegui. Não? Bom, tudo bem. A gente gostaria de fazer uma enquete com os irmãos da igreja. Por quê? Porque eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que são mais velhas e que já participaram de muitos retiros. Não é verdade isso? E aí a gente queria saber de vocês sobre as brincadeiras que vocês faziam nos seus retiros e que marcaram a vida de vocês para a gente poder trazer e todo mundo brincar junto, a gente fazer essa interação entre as gerações. Isso é muito legal e muito importante. Então, durante a semana, a gente vai colocar no Facebook da igreja, no Facebook dos jovens, a gente vai colocar também nos grupos que a gente tem aí. E eu gostaria muito que vocês respondessem os questionários para a gente, para a gente poder fazer essas colocações das brincadeiras. A gente vai ter Luau, vai ter campeonato de vôlei, vai ter muita coisa legal. E a gente gostaria muito que vocês participassem. Isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, valeu. Eu nem vou dizer qual era a brincadeira da minha época. A gente pegava na mão das criançadas e roda, roda, roda. Pé, pé, pé. Era mais ou menos isso aí. Salmo 145, verso 15. Salmo de número 145, verso 15. Diz o seguinte. Nós vamos estar cantando mais um canto, que os meninos vão estar dirigindo a gente mais uma canção. E o tempo de você consagrar, você que veio preparado para consagrar seus dízimos, suas ofertas, é o tempo de fazê-lo nesse momento. Mais uma vez, queridos, por favor, vamos nos colocar de pé para esse tempo de consagração. Salmo 145, verso 15. Desde o princípio era o véu, aquele que vemos e ouvimos, o filho unigênito do pai. Lindo, 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 lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. E quem pode crer, quem pode ouvir? O certo de todos é o meu, mesmo desprezado nos amou. Não, não? Como da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão, cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Não me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Me leva à sala do trono Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Por favor, sentem-se amados A partir desse momento As crianças Vão ter a palavra ministrada Numa linguagem adequada A idade delas O pessoal do culto infantil Está esperando ali no fundo Se tiver alguma criança no templo As mães podem encaminhá-las até lá Por favor Meus irmãos Eu e o Carlão Tínhamos agendado que Nesta noite eu pregaria E semana que vem ele pregaria Na ausência do pastor Mas hoje de manhã conversando O Carlão me disse que não estaria aqui Semana que vem Mas que estaria disponível Para pregar hoje Então nós simplesmente trocamos A nossa escala E hoje com muita alegria Com muito prazer Nós vamos trazer o Carlão aqui De novo Para pregar com a gente Sobe aqui, Carlão Depois de tanto tempo ausente Por causa de uma contusão Ele está de volta Para a nossa alegria Carlão, seja muito bem-vindo Prazer enorme Estar aqui com você de novo E será mais uma vez Um prazer ouvi-lo Muito legal que você esteja aqui A gente está muito feliz por isso Tempo de recomeçar Tempo de Tempo de começar tudo de novo Debaixo da graça de Deus E esse tempo aqui, Carlão Mais uma vez A gente quer que Deus te abençoe E você abençoe a igreja com a palavra Nós vamos orar Nós vamos orar nesse momento Desse nosso irmão Desse nosso irmão Desse nosso irmão Desse nosso amado E através dele Abençoe a tua igreja Em nome de Jesus Amém Boa noite Boa noite meus queridos Muita, muita saudade De estar junto com os irmãos Frequentemente Porque eu estava Vindo aos pouquinhos Por causa da recuperação Pra quem não Não sabe Um joguinho de bola Eu Fraturei a tíbia Fíbula Perna quebrou a esquerda Aqui Bem no meinho Ficou bem soltinho Assim ó Só não deu fratura exposta Pela Bondade Misericórdia Do nosso Deus E eu tenho Muito, muito, muito A louvar E engrandecer O nome do meu Deus Por causa do cuidado Dele mesmo Em situação Difícil Mas o cuidado Do Senhor Aquele amor Do Senhor É É Não tem nem como Descrever E A alegria De poder ver O cuidado Do Senhor A mão do Senhor Em cada detalhe É Cuidando Zelando Da minha vida Usando A minha família Querida A família Né Esposa Filhos Cunhados Gêneros Todos Sogros Sogros Meus pais Pra abençoar A minha vida Demonstrando Aquele amor Que vem da parte Do Senhor A igreja do Senhor Igreja querida Eu tenho Eu tenho Muito Mas é um tempo De lição Da parte Do Senhor Por incrível Que pareça Você Tem até Uma aula Pra você Andar de muleta Não é tão Simples Assim Não O João Que João Lucas Que sabe Muito bem Que foi ele Que me emprestou Essa muletinha Que Eu estou querendo Dispensar ela Logo Mas ainda Vai mais um Tempinho Eu acredito Que até o final Desse mês Eu estou Liberado Pelo médico Está indo Tudo bem Graças ao Bom Deus Tem cuidado De todos Os detalhes E Eu louvo Ao Senhor E eu queria Então nós Iniciarmos Com a palavra Do Senhor Curva sua cabeça Vamos louvar Ao Senhor E agradecer Para ele Mais uma vez Querido E eterno Deus O Senhor É lindo 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 Pai Obrigado Por causa Do teu amor Que é Infalível É inconfundível E ele Nos constrange Ele nos molda Eu quero te louvar Ao Pai Por causa Deste amor Do Senhor Derramado Demonstrado Através Da Cruz Do Calvário Através De Jesus Mas esse é um amor Que transcende Ó Deus Muito mais Do que aquele momento Que já é inigualável Já é sem palavras Mas ele Continua ecoando Ó Deus E eu sei que vai ecoar Por toda a eternidade Através Da ação Do teu Espírito Santo Através Do teu povo Através Das nossas vidas Através Ó Deus Daquilo que o Senhor Tem como demonstrar Do teu próprio caráter Para nós Obrigado Ó Deus Por causa Ó Deus Da família Do Senhor Da igreja Do Senhor O teu corpo Que abençoa Essa terra Ó Deus Unindo Ó Deus Ensinando Andando junto Com cada membro Mas também Levando Ó Deus Um testemunho E também Ó Deus Falando Que o Senhor É Deus vivo E Deus poderoso Fala conosco agora Ó Pai Através da tua palavra É a mensagem É do Senhor Usa-me como instrumento Para Assim como o Senhor Tem falado ao meu coração Falar ao coração Dos meus irmãos Nesta noite Em nome de Jesus Amém Abre a sua Bíblia Aí no livro de Mateus Capítulo 8 Esse lindo Jesus Quando esteve conosco Andando Ele nos ensinou Muitas e muitas coisas Através da sua palavra E nós estamos No início De um ano Eu não sei Como é que foi O seu 2017 Ou como tem sido Os anos anteriores Mas É Nós A tendência Da humanidade É cada vez Mais difícil A caminhada Mas nós temos Que nos agarrar Nas promessas Do Senhor E nós vivemos Então Dias difíceis E pensando Nisso O Senhor O Senhor Falou ao meu coração A palavra E eu queria Compartilhar Com os irmãos Nessa noite Essa mensagem Que é uma mensagem Para você Refletir na sua vida Nós estamos No primeiro mês De 2018 Então você pode Refletir ela Para a sua vida Para a caminhada Dela em 2018 E para toda A sua vida Para que nós Possamos nos agarrar Nas promessas Do Senhor E andar Com o Senhor Fazendo aquilo Que agrada Ao nosso Deus Para sermos Verdadeiramente Abençoados Para termos Paz em nossos Corações Em nossa vida E o texto De Mateus Mateus 8 Ele Mostra Uma grande lição Nós vamos ler Alguns versículos Se não quase Não a boa parte Dele E tem aqui o seguinte Jesus andando Né Ele A multidão De discípulos Os discípulos E mais uma multidão Acompanhava Né Tinha momentos Em que O nosso Senhor Jesus Ele não tinha A multidão Porque a multidão Estava Procurava sempre Ali Era sedenta E ele tinha De exercer Aquilo Para aquilo Que ele veio Que era apontar Para o Deus Pai Mas ele andando Então ele tinha A vez que ele tinha Ele entrava num barco Junto com seus discípulos Eles iam para o monte Para orar Para ter um momento Mais em particular Com Deus Pai E momento particular Com seus discípulos Afim também De ensiná-los Princípios gloriosos Mas uma boa parte Do seu tempo Ele estava junto Com a massa E que o acompanhava E o capítulo 8 Ele começa Revelando Muitos acontecimentos E é uma sequência deles No capítulo 8 Olha o que que diz Primeiro versículo Agora descendo ele Do monte Estava junto Com o monte Grande multidão Grandes multidões O seguiram E eis que um leproso Tendo aproximado Adorou Dizendo Senhor Se quiseres Pode purificar-me E Jesus Estendendo a mão Tocou-lhe Dizendo Quero Fica limpo E imediatamente Ele ficou limpo Da sua lepra Primeiro milagre Que Que aquela multidão Que os discípulos Que estavam acompanhando Jesus Se depara com ele Curando Um leproso E o texto E o texto vai continuar Falando Que agora ele entra Nós vamos pular alguns Ele entra Para a cidade De Cafarnaum Que estava Indo para a cidade É Para a casa Da sogra De Pedro De Pedro Que ela estava doente Mas vai Acontecendo aí Várias coisas Primeiro Veio um leproso Se depara Com o senhor E ele cura o leproso Aí continua Olha só Versículo 5 Tendo Jesus Entrado em Cafarnaum É a cidade Apresentou-se-lhe Um centurião Um soldado Romando E implorando Senhor O meu criado Jás Em casa De cama Paralítico Sofrendo Horrivelmente Jesus lhe disse Eu irei curá-lo Mas o centurião Respondeu Senhor Não sou digno Que entres Em minha casa Mas apenas Manda Com uma palavra E o meu rapaz Será curado Pois também Eu sou homem Sujeito A autoridade Tenho soldados As minhas ordens E digo a esse Vai E ele vai E a outro Vem E ele vem E ao meu servo Faz isso E ele o faz Ouvindo isso Admirou-se Jesus E disse Aos que seguiam Em verdade Vos afirmo Que nem mesmo Em Israel Achei fé Como esta Olha só O versículo 13 Então Disse Jesus Ao centurião Vai-te E seja Feito Conforme A tua fé E naquela Mesma hora O servo Foi curado O leproso Vem e foi curado Vem o centurião E é curado O centurião E apresenta o problema Que estava lá Na sua casa E é curado Aí Olha só Versículo 14 Tendo Jesus Chegado A casa De Pedro Viu a sogra Deste Acamada E ardendo Em febre Mas Jesus Tomou-a Pela mão E a febre A deixou Ela se levantou E passou A Servi-lo E a gente Tem essas Frases Prontas Para expressar Muitas das vezes Aquilo que parece Que a gente crê Ou Parece que A gente já anda Daquela forma Então a gente fala Isso daí E de certa forma Algumas coisas Não que elas não São de coração Não que elas não Que elas Não Não sejam Faladas Né É Não sejam mentira Mas acaba virando A frase pronta Realmente Essa é a palavra É uma frase pronta Que vai com Deus Né Deus te acompanhe E E a gente Acaba adquirindo Também essa frase Para a nossa vida Só que A gente vai se deparar Já se deparou E vai se deparar Com problemas Na nossa vida E a gente vai ter que Pesar na balança Se Deus está Comigo Se Deus está Me abençoando Se Deus está Me trazendo paz Se eu estou Andando Na minha caminhada Se eu estou Indo com Deus Vai com Deus Se eu estou Andando com Deus E eu me deparo Com Essas Perguntas E essas perguntas Geralmente elas Vêm No momento De dificuldade Elas vêm No momento De dificuldade Ou a gente Tem um choque Com elas Né É No dia a dia Ou falado até Em Momento de paz Em momento de tranquilidade A gente solta A frase pronta Mas esses versículos Eles nos ensinam Algo Que É Maravilhoso E olha pra você ver Que isso aqui É tão uma verdade Que a gente Tem até um A gente Tem uma música Uma canção Que Não sei se alguns irmãos Vão lembrar Uma canção antiga Igual o do pastor Elias Aqui que canta Bem Não é Minha situação Mas assim A musiquinha O hino Fala assim O corinho Tem tudo a ver com Essa história aqui Só que a gente Só que a gente já Aprende de cara Tem uma pergunta Pra fazer Jesus Tava no barco Nesse barco Aqui Mas pra esses discípulos Que tinham Jesus No barco Aqui Não fez Nenhuma diferença A princípio Nenhuma diferença Você vai perceber Você vai perceber isso Pelo diálogo Eles correm Pra Jesus Jesus Estava dormindo Eles correm Pra Jesus E Clam A Jesus Jesus Salva-nos Porque nós Estamos Perecendo E Jesus Desperta Do sono E fala Pra ele Já De antemão Fala Vocês estão Vocês estão Com pouca fé Com pouca fé E aquetou O vento O mar E você vê Na sequência Que Olha só A resposta Dos discípulos Do pessoal Que estava ali Quem que é esse Camarada Quem é esse Quem é esse Mas eles É o pessoal Que está andando Com Jesus Eles eram os discípulos De Jesus Eles eram os discípulos De Jesus Que tinham contemplado Não só Esses milagres Maravilhosos Do capítulo 8 Mas eles tinham Contemplado Na caminhada Muito mais milagres E muito mais sinais A respeito De quem era o Cristo De quem era o Messias De quem era Jesus Mas eles se deparam Com a pergunta Que é Quem é esse Que Faz isso daí Natureza Que o vento Que o mar Obedece Quem que é esse daí Uma surpresa enorme Mas eles Não foram Eram eles Que tinham Acordado Jesus Para dizer Jesus Salva-nos Que nós estamos Perecendo Aí vem a pergunta Se Jesus Se Jesus Disse Que eles Não tinham Fé Homens De pequena Fé A gente Deu o seguinte Qual era a expectativa Desses discípulos Ao clamarem Para o Senhor Nos salvar Qual era a expectativa É para ver O que Jesus Ia fazer Talvez Agora aqui É só especulação Tá Carlos especulando É Será que Jesus Ia pular no mar E nadar Então se Jesus Pular no mar Nós vamos pular também Agora a casa caiu E se Jesus Andar por cima Das águas Agora Já foi Aí já era Gente Morremos tudo No barco Presta atenção Que estão os discípulos Então discípulos De Jesus Tem discípulo Que era pescador Então camarada Nadava Mas tem discípulo Que era cobrador De impostos Fazia outra Tinha outra atividade Não sei se o cara Sabia nadar Mas mesmo aqueles Discípulos Que eram pescadores Que sabiam nadar Estão em pânico Porque o vento Era forte O mar Tá demais Olha a situação Aí era A casa caiu Nós vamos Tudo morrer Nós perecemos Salva-nos Porque nós perecemos Vamos morrer Já era E Jesus dá a solução Mas com a solução De Jesus Quem que é esse daí? Percebe Que as vezes O nosso falar de Vai com Deus Será que tem Deus? Que Deus te abençoe Tenha a benção de Deus Se Deus quiser Se for da vontade De Deus Ou é só uma Frase pronta Porque frase pronta Esses camaradas Não tinham Esses irmãos Aqui tinham E não 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 resolveu Eles faziam Uma afirmação Jesus Salva-nos Mas não tinha Nenhuma expectativa Ou tinham Uma expectativa Totalmente errônea De qual milagre O Senhor O Senhor Iria fazer Tanto é A surpresa Por quê? Porque faltou Fé E olha Você E eu Nós vamos Nos deparar Com situações Que vão colocar A nossa fé Na prova Na situação De te perguntar Deus está comigo E essa situação E agora O Senhor me abandonou Me abandonou Como que é? Eu acredito No Senhor Eu quando eu peço Socorro Com o Senhor Eu creio Que Ele pode Me salvar Eu creio Que Ele pode Resolver Eu tenho Paz no meu coração Não tenho Como que está A situação? E isso é um É um princípio Fortíssimo Para todo Servo de Deus Todo filho de Deus Porque ele não Pode caminhar Na vida Sem fé Porque sem fé Não agrada a Deus Sem fé Não tem agrada a Deus O Senhor não se satisfaz Com a gente andando em dúvida Andando com frase pronta Dizendo frase pronta Não resolve Não adianta Não glorifica a Deus Mas no próprio texto De capítulo 8 Ele faz uma lição Nos dá uma lição Gloriosa E a lição Ela começa E vai ficar difícil Para não me emocionar Não me alegrar Com isso Porque Esses textos Falaram profundamente No meu coração No meu coração E ela começa No primeiro milagre O primeiro milagre É o do leproso O leproso Era um camarada Que ele não podia Andar junto Com a sociedade E não podia andar Junto com Jesus Ele não acompanhou Jesus Durante Vários milagres Ele não estava ali Mas Percebe-se Que ao chegar aqui E ele Ir de encontro Para o Senhor E falar o que ele fala Ele tinha ouvido Algo a respeito De quem era Jesus Ele ouviu algo a respeito Talvez ele ouviu assim Olha Ou talvez ele Talvez ele até Presenciou Alguns milagres De longe Na surdina Né Porque ele não podia Estar junto com o povo Senão ele era apedrejado Morto Então talvez de longe Talvez tenha contemplado Talvez algum leproso Que tenha sido curado Tenha vindo falar lá Anunciar E opa Ficou sabendo Quem era Jesus Mas talvez a perspectiva Desse leproso É que olha É o seguinte Tem um tal de Jesus Aí andando Aí que o cara Ele é Homem de Deus Ele é homem de Deus Ele 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 tem feito milagres Que só um homem de Deus Pode fazer E o leproso Tá É É sim Tem um O nome dele é Jesus É o homem de Deus Porque é assim que o povo Da época Enxergava Jesus Como homem de Deus Uma parte deles Enxergava Jesus assim Outra parte Talvez ele ouviu Olha o seguinte Tem um tal de Jesus Aí que ele é profeta É ele é profeta Porque alguns Também tinham Essa perspectiva Olha Jesus é o profeta Ele é É o profeta Que estava anunciado Ah é o Jeremias É um Elias Grandes servos De Deus Homem da época É verdade É É o Ele é o O profeta de Deus Ele tem uma palavra Que é É consoladora É irresistível Ele fala E você fica ali E ele tem palavras novas Que alimentam a alma Alimentam o coração E ele também faz milagres É É Então tem as perspectivas Opa É o homem de Deus É o profeta de Deus Outros Uma outra parte Reconhecia ele Como sendo O Messias Aquele que vinha de vir Para libertar o povo Para O enviado de Deus O que tinha A autorização de Deus Para Fazer e acontecer Na perspectiva do judeu Jesus fez Muita coisa Mas não Na perspectiva Que eles estavam achando Mas ele nos ensinou E nos Nos deu Um rumo Orientando Na palavra de Deus Mas Então a perspectiva Então olha O Messias chegou É o enviado de Deus Verdade? É Rapaz Se ele é o enviado de Deus Se ele é o O prometido de Deus Ele pode me curar Se ele for o homem de Deus Ele pode fazer Alguma coisa por mim Se ele é profeta de Deus Ele de repente Ele tem uma palavra Para mim E ele vai Se depara com Jesus E olha Que palavra Que ele profere Para Jesus Ele Diz o seguinte Olha só Olha o que ele diz De novo Versículo 2 Eis Que um leproso Tendo se aproximado Primeira coisa que ele fez Adorou Adorou O Dizendo Senhor Se quiser Se quiseres Podes Me purificar Primeira coisa Primeiro ensino É que Tem que andar Debaixo Da vontade De Jesus Da vontade De Deus Se você Senhor Eu te adoro Eu me prosto aos teus pés Que seja feita A tua vontade Se o Senhor quiser Se o Senhor me cura Mas se o Senhor não quiser me curar Eu vou embora Sabendo que eu tenho uma palavra Do próprio Deus que Me tranquiliza Primeira coisa É Adorar ao Senhor E reconhecer Que tem que ser a vontade Não seja feita a vontade de Deus Mas estamos buscando Qual é a vontade de Deus Ou é só o jargão pronto É a frase pronto Se seja o que Deus quiser Da maneira como Deus está fazendo Você Eu Estou adorando Da forma como que Ele está fazendo Como que Ele Porque é fácil adorar ao Senhor Quando a vontade do Senhor É a minha Bate Está tudo certo Então está fácil Para adorar ao Senhor Mas quando a vontade do Senhor Não é A minha vontade Porque a palavra de Deus Diz que o pensamento Do Senhor A nosso respeito A Aquilo que o Senhor quer É Os sonhos do Senhor São muito mais altos Muito mais elevados Com os meus sonhos Com os seus sonhos E o Senhor E o Senhor tem a maneira Dele de Trabalhar Nosso coração A nossa vida E quando o Senhor Começa a trabalhar E aí A vontade do Senhor Boa, perfeita, agradável Está sendo boa, perfeita, agradável É uma vontade que Eu estou adorando ao Senhor Nessa vontade do Senhor Eu estou me curvando Diante dele E o adorando Os discípulos Que estavam no barco Poderiam ter Dito Senhor Olha a tempestade Olha o mar Eu não sei se o barco Vai aguentar não Sei não Senhor O Senhor quer que a gente Afunda aí Nós vamos afundar com o Senhor Ou se o Senhor quiser andar Por cima da água aí A gente fica aqui O que o Senhor tem preparado O que o Senhor está tranquilo O que o Senhor está dormindo É para a gente dormir também É para a gente ficar de boa E aí Não Perspectiva Qual que era Salva-nos Mas quando o Senhor salva O que é estranheza? Porque Não creu? Você vai ver É No centurião O centurião Fala Senhor Ó o criado lá Tá ruim, ruim, ruim Versículo 6 Senhor O meu criado É um centurião No versículo 5 está falando No versículo 6 Senhor O meu criado Jaz em casa De cama Paralítico Sofrendo Horrivelmente Jesus disse E eu irei curá-lo Mas o centurião Respondeu Senhor Eu não sou Digno De que entres Na minha casa Mas Apenas Apenas Manda Uma palavra Uma palavra Fala só uma coisinha Senhor Fala vai Fala o que o Senhor quiser Desiste Fala o que o Senhor quiser Fala E olha A perspectiva Que ele estava pronto Para receber a palavra Do Senhor Porque ele fala assim Porque Eu sou homem Sujeito a autoridade Eu falo para esse Faz isso Faz aquilo Aquele outro Vem Vai Faz isso E o pessoal Me obedece Porque Eu sou homem de autoridade E agora eu estou reconhecendo E eu reconheço Que o Senhor É de autoridade E o Senhor tem autoridade Sobre a minha vida Sobre a minha vida O Senhor tem autoridade Sobre a minha vida E o que o Senhor Mandar eu fazer Eu vou fazer É isso que ele está dizendo É isso que ele está dizendo Para o Senhor Senhor Eu reconheço A tua autoridade Eu reconheço A tua autoridade O que o Senhor Mandar eu fazer Eu vou fazer Aonde o Senhor Mandar eu ir Eu vou É simples assim E quando ele faz Isso ele também Ele fala Senhor Antes disso ele fala Olha Senhor Eu não sou digno Que o Senhor Entra na minha casa Ele reconhece O Senhor Jesus Como Autoridade Lá em cima Porque veja só A perspectiva Desse centurião É semelhante A do leproso Semelhante No seguinte sentido O centurião Ele tinha um ofício Ele não podia Ficar andando Seguindo Jesus Ele não podia Ficar andando Seguindo Jesus Andando com Jesus Por um monte Ele tinha um ofício Dele lá E Ele servia O ofício De centurião Servia a Roma Então a perspectiva Deste centurião Desse soldado É semelhante A do leproso A perspectiva dele É a seguinte Chegou Meus ouvidos Aí No No O pessoal Está falando Lá no No templo Do imperador No palácio real Dá um rumor No meio Dos judeus Tem um Cara Que é Demais É demais Tem um judeu O pessoal Está chamando ele De profeta Diz que é profeta Deles Diz que é Homem de Deus Diz que é O rei Deles Se for o rei O bicho vai pegar Porque o rei É o É o César Mas ele está E está fazendo aí Está fazendo um milagre E está Tem uma palavra Que é consoladora Que traz um renovo É o nome dele É o nome de Jesus Talvez a mesma Perspectiva Do leproso Acompanha Jesus Na surdina Daqui a pouco Vem o povo Seguindo Multidão Seguindo a Jesus Nossa Milagre acontecendo Gente vindo Glorificando a Deus O homem tem poder E de Acompanhar Jesus De ouvir falar A respeito De quem era Esse homem de Deus Este profeta De Deus Esse possível Messias Ele vai Ao encontro De Jesus E declara Assim Ele reconhece Esse é Jesus É esse mesmo De que estão falando É homem de Deus Ele não é só Um homem de Deus Ele é um profeta De Deus Mas muito mais Do que profeta De Deus Ele é O Messias Enviado para o seu povo E ele tem Autoridade E Eu tenho que me curvar Diante dele E ele pode resolver O problema Que está lá em casa E eu vou De encontro Para ele E a fé dele Ele é destacada No seguinte sentido Ele fala Olha Não precisa Nem ir para casa Porque Eu não sou digno Nem que o Senhor Esteja junto comigo Debaixo do meu teto Mas fala só uma palavra E a palavra Que o Senhor falar Tem autoridade Sobre a minha vida E eu vou A obedecer E eu vou Honrá-la E eles Esses dois Principalmente Todos aqui Vários O texto relata Que muitos milagres Vários milagres O texto Agora fala Que na casa Da sogra Curou a sogra E tosseram Não falou nem número Porque era muita coisa Muitos Muitos doentes Muitos endemoniados Foram sarados Foram curados E eles saem Com o princípio De que O Senhor Tem autoridade E a autoridade Do Senhor Sobre a nossa vida Vale A bênção Do Senhor Sobre a nossa vida Tem valor Não é um jargão Pronto Se você Andar para a sua vida E na hora Que tiver Um problema Tiver um jargão Pronto Uma frase Pronta De efeito Talvez Não aconteça nada Bem provável Não vai acontecer nada Porque talvez O Senhor Tenha algo Para te dizer Homem De pouca fé Por que você está Clamando por mim Se você não crer Que eu tenho autoridade Por que você está Me chamando Me pedindo para me salvar Por que você está orando a mim Se você não crer Que eu posso fazer algo Se você não crer Você Está fazendo frase Pronto Você está perdendo O seu tempo E o pior Que você não está Nem me agradando Porque sem fé Não dá para você Me agradar Diz o Senhor Texto lindo Que ensina assim Que para a nossa caminhada A gente tem que pesar Que a autoridade Do Senhor Está sobre a nossa vida E ela está sendo Exercida Eu estou adorando Ao Senhor No vale No deserto Na bonanza Eu tenho a perspectiva De que quando eu estou orando O Senhor pode Ele é o Deus de milagre Ele pode fazer algo Ou eu estou orando Porque a gente tem que orar Porque É uma frase pronta Salva-nos Com Cristo no barco Tudo vai muito bem Mas Cristo está no barco Da sua vida Está no barco Está na vida Desse camarada aqui No barquinho deles Mas Clamar e Não clamar Ao Senhor Talvez não faça Nenhuma diferença Entende Que só ter Cristo No barquinho Da sua vida Dizer que Deus está comigo Que seja feita A vontade de Deus Que ela está sendo Cumprida Que estou indo Com Deus E vai com Deus E tem a bênção De Deus Tem a paz De Deus Todas essas coisas Vêm Porque nós estamos Agradando ao Senhor Em submissão ao Senhor Então na alegria É festa Na hora da tristeza Eu choro Eu choro Eu clamo a Deus Mas eu fico Com a paz de Deus No meu coração Porque a vontade Do Senhor Ela está sendo realizada E ela é boa Ela é perfeita Ela é agradável E o Senhor está me moldando Me 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 moldando Para Para que eu seja Mais agradável A Ele Para que eu possa Cumprir um propósito Que Ele tem Para a minha vida Para que possa Realizar muitas coisas De acordo com A vontade do Eterno Deus O Eterno Ele tem Um desejo No coração Para cada um de nós Individualmente Assim como Ele tem O corpo Dele A igreja Dele E é muito lindo Quando nos Quando nós Estamos firmados Na rocha E quando nós Nos deparamos Com as situações E a gente Não estou dizendo Que é fácil No dia que eu sofri O acidente Aqui Eu estava correndo Na quadra Eu vi um estralo Eu estava sozinho Ninguém estava junto Comigo Correndo com a bola Eu firmei o pé Para chutar A bola Tac Eu vi um estalão Achei que o solado Do tênis Tinha estourado Tinha Saído Todinho Eu já Caí Chutei malha e malha a bola Talvez Até sempre assim Mas a situação Tem uma desculpa E Já caí Já olhando Para a perna Olhando Para o pé Talvez o sapato Mas bem aqui No meio Meio da perna Eu estava assim Quebrou E eu caí E aquele susto Aquele choque Muito grande A perna balançando Graças ao bom Deus Porque eu fiquei No chão Porque talvez Se eu tivesse levantado Teria dado Fratura exposta E Dia 4 de fevereiro Faz 4 meses Você olha eu andando E coisa é Benção de Deus Porque a recuperação Tem sido rápida E Mesmo sendo Trágico E o choque Muito grande O Senhor cuidou De cada detalhe É que não Você fala comigo Depois eu tenho Muito testemunho Para contar para você Do que Deus fez Comigo no hospital E E usando a minha família E cada coisa Que é Não dá É o Senhor É tremendo Mas eu caí Ali no chão E aí Eu já fiquei Passa um filme Na cabeça Primeiro Eu tenho que falar Com a esposa Tinha trabalho A esposa gosta De a gente jogar bola Jesus Eu tinha um monte De coisa De trabalho Para fazer amanhã Eu já tinha Programado Eu estava com Um serviço grande Que eu tinha pego Eu já tinha Um itinerário pronto Para acordar cedo Vou aqui Vou aqui Vou aqui Vou fazer isso Vou fazer a sala Tá, 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 tá Aí começa A luta espiritual É Se você Aí você A luta espiritual Eu quebrei a perna Ah, se eu Se eu fiz algo Eu tenho uma justificativa, né Aí eu fui imprudente Eu Trombei com outro Irmãozinho da igreja Foi um joguinho Nossa, que Mas eu vou continuar indo Porque tá tudo certo lá Vamo, querido Foi entrada de ninguém, não É Não Se eu fui o imprudente Eu posso falar assim Não, é porque Eu fui imprudente Culpa a mim Porque eu fui Eu fui um nó cego Me exaltei demais E bati lá Eu pisei num buraco Não é quadra Mas Sei lá Tem Você Começa a procurar Justificativa Mas não tinha nenhuma Eu fui sozinho Cai sozinho Então Aí A coisa é o seguinte É Deitado na quadra Eu vou pro seu irmãozinho Que tava comigo lá O Tiago Que Vários irmãos Tavam lá Olha É o seguinte Aí você começa a história assim A luta espiritual Eu sou do Senhor A minha vida Pertence ao Senhor Se o Senhor Permitiu Que isso acontecesse Tá tudo certo Tá tudo certo Justificativa E a justificativa E a justificativa é Eu sou do Senhor E o Senhor Vai cuidar de cada detalhe Mas o que De ficar ansioso De ficar ansioso É se o Senhor De faca E o ano E o ano Vai ser sofrido E a vida Vai ser sofrida Então é uma lição Para 2017 Final de 2018 Lição para a vida inteira E se o Senhor Quem é esse camarada Não Quem é esse camarada Quem é esse Jesus E percebe que a dúvida Partiu de quem era discípulo Que quem tinha contemplado Muito mais milagres Do Senhor De quem tava acompanhando Ao Senhor E viu Muito mais coisas Que o Senhor Que o Senhor fez Muito mais coisas E a Perspectiva deles Foi de De pequena fé E eles não tinham Contemplado Não é só esses milagres Não E o E o Leproso Dá uma lição Muito grande Muito grande Se o Senhor Quiser Se o Senhor Quiser Ah Se o Senhor Quiser Tá feito Tá lindo 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 Com uma palavra O Senhor pode fazer E a questão é que Eu vou te adorar Porque eu reconheço Quem que é o Senhor E muito mais nós Meus queridos Agora que nós temos Todo Toda essa mensagem Tudo isso lindo Nos nossos corações Disponível Para nós Nós podemos Degustar Se derramar Que de fato Os discípulos Aqueles estavam Aprendendo Não era fácil Não Se tivéssemos Se tivéssemos lá A gente tinha Duvidado Também A gente duvida Hoje com questão Imagina lá Que o Senhor Estava se revelando Mostrando Para eles Quem que Ele era Mas a questão Ou Ele fica Ele fica menos Deus Ou Ele perde o amor Por você Ou diminui Porque nós estamos Questionando Ele Mas a questão De questionar Por que O Senhor fez isso Comigo Por que Deixa acontecer assim Ou dando desculpa É assim por causa Daquilo É por causa Daquilo O outro É por causa Daquela historinha É por causa Daquilo O outro E não Crendo Que Deus Pode fazer E a gente Não Não se rende Para o Senhor Moldar a gente Na situação Não se rende E esta lição Ela é para caminhar Para toda a vida Para 2018 Por toda a sua vida Que você se renda Diante do Senhor Que você reconheça A autoridade do Senhor Sobre a sua vida Que você Reconheça Quem que é o Senhor Eu quero orar Por você Quero tirar esse momento Para nós Orarmos É Vou fazer um Fundo aqui Eu vou Eu vou desafiar você Se essa palavra Para a honra e glória Do Senhor Somente Somente ao Senhor Porque Ele é que é O digno de louvor A palavra não é minha A palavra do Senhor Tem falado no seu coração E você Tem Não Tem orado Tem sentido que tem orado E é assim É meio frase pronta E essa palavra E essa palavra falou No seu coração E você não quer E você não pode Por favor Não faça isso Não ande Com frase pronta Ande reconhecendo Que o Senhor Tem autoridade Sobre a sua vida Então Talvez as dos As dos discípulos Salva-nos Mas estão prontos Para pular Para nadar Salva-nos Mas estão prontos Para afundar Porque não crê Quem que é esse cara aí Se você Está colocando O seu problema A sua situação Bem maior Ou acima Desse Deus Tão glorioso Tão poderoso Você precisa resolver Isso daí Você precisa voltar A acreditar E submeter Seu problema Debaixo Da autoridade Do Senhor Porque Ele tem poder Ele é o todo poderoso Na qual nós nos adoramos Você também Se coloca de pé E você Também Que tem andado Com frase pronta Porque eu creio A Deus Você diz Que crê em Deus Que tem fé em Deus Mas você não tem entregado A sua vida Para o Senhor Essa palavra Falou com você Você coloca-se De pé também Porque você precisa Submeter A sua vida Ao Senhor Não é dizer A frase pronta Que Deus Que você crê Em Deus Que Deus está contigo Porque Deus Estava no barco Mas Ele tem que estar Na sua vida Verdadeiramente Você tem que se render A Ele Você tem que aceitar Você também Se coloque de pé Eu vou pedir Eu vou pedir para os irmãos Da música Subirem aqui Para nos ministrar Mais uma canção E você Você se coloque de pé Que também vamos orar Para você e os irmãos Vamos lá Digno Só teu nome é digno De receber De receber Adoração Santo Santo Só teu nome é santo E renda os teus pés, pois tu és santo Tua graça me basta, e ela me alcança Amor tão sublime, posso me achegar a ti Posso me achegar a ti E ser livre pra te adorar Livre pra te exaltar, Senhor E ser livre pra me derramar diante de ti Santo Só teu nome é santo E renda os teus pés, pois tu és santo Tua graça me basta, e ela me alcança E ela me alcança Amor tão sublime, posso me achegar a ti Posso me achegar a ti E ser livre pra te adorar Livre pra te exaltar, Senhor E ser livre pra me derramar Diante de ti Ai querido, nós te exaltamos, ó Deus, porque tu és santo Deus Todo-Poderoso Aqui, Senhor, eu e meus irmãos Em pé, ó Deus, diante de ti Em resposta a tua palavra Que falou aos nossos corações Porque a graça do Senhor Ela é infalível, ó Deus E ela nos alcança E ela nos liberta, ó Deus De forma que nós não ficamos presos Às circunstâncias das nossas vidas Porque nós cremos que a ação do Senhor É mais poderosa É real, ó Pai Em nossas vidas O Senhor conhece cada coração aqui, Senhor O Senhor sabe de cada problema E nós colocamos, ó Deus E cada um está de pé Colocando esse problema diante do Senhor Colocando a vida diante do Senhor Como resposta, ó Deus Que nós queremos A autoridade do Senhor Sobre nossas vidas Nós queremos te reconhecer, ó Pai Nas tribulações Na bonança E nós queremos te adorar, ó Pai Em toda circunstância E tu és Deus tremendo, ó Pai Muito maior Muito mais Do que qualquer pequeno problema que nós tenhamos Ajuda-nos, Senhor Nós tendemos a Ti Nós nos prostramos a Ti Porque nós queremos Te adorar E nós não queremos ficar presos, ó Deus Nós queremos ser livres Porque o Senhor nos comprou a liberdade Com a Tua própria vida na cruz do Calvário Junto com ela o Senhor nos carregou Como dizem em Isaías 53 As nossas dores As nossas enfermidades O Senhor carregou Pai querido Nós queremos nos vender a Ti, ó Deus E queremos Te adorar, ó Pai Pai querido Nos molda em cada circunstância Em cada momento da nossa vida Nós rejeitamos Frases prontas, Senhor Nós rejeitamos, ó Pai querido Ansiedade e preocupação Nós sabemos da luta, ó Pai Nos fortalece Fortalece, meus irmãos Fortalece a Tua igreja, ó Deus Para Te adorar Para se render diante de Ti com fé Creio que o Senhor pode fazer Todas as coisas E ainda que nós andássemos pelo fome da sombra da morte Com a presença do Senhor Nós vamos caminhar Que o Senhor está por lá Que o Senhor está conosco E o Senhor nos fortalece E o Senhor nos traz esperança Porque a nossa vida não está centrada somente aqui, Senhor Mas na vida eterna que nós estaremos com o Senhor Molda nossos corações Trabalha nossas vidas Para Te alegrar Para te alegrar do Senhor Para bendizermos o Teu eterno nome Porque o Senhor é lindo O Senhor é tremendo E o Senhor é santo Recebe, ó Deus Cada oração, Pai E abençoa, ó Deus De forma real e verdadeira Os meus irmãos E acompanha cada um em suas vidas, ó Pai E aqueles que talvez estão entregando a sua vida E reconhecendo ao Senhor nessa noite No nome santo de Jesus Amém De mãos coloquem de pé Vamos terminar Vindo, tranquilo E ser livre Pra me derramar diante de Ti Livre Livre Pra te exaltar, Senhor E ser livre Pra me derramar Diante de Ti Irmãos Hoje pela manhã Tivemos uma palavra Que nos foi colocada A respeito de um Deus Milagroso E novamente de noite A palavra nos veio nesse sentido Acho que Deus tem algo Pra dizer pra nós A respeito De milagres A respeito de mudanças Eu espero sinceramente Que você volte pra casa Com a convicção Que o teu Deus É um Deus de milagre E seja qual for As circunstâncias Em que você precisa Desse milagre Hoje foi tempo De Ele ser ministrado Na tua vida, viu? Leva pra casa Essa bênção Dessa palavra Antes da gente orar Encerrando esse tempo Queria chamar o Felipe aqui Vem aqui Felipe Um pouquinho Por favor Alguém sabe Por que eu chamei o Felipe Aqui ou não? Felipe tá indo embora Felipe tá encarando Desafios profissionais E isso tem um custo, né Felipe? Felipe tá indo pra Pra Como? Cascavel Tá indo pro Paraná Felipe Em nome da igreja Eu queria dizer duas coisas Pra você, cara Primeiro Obrigado Obrigado mesmo, viu? Apóstolo Paulo Escrevendo aos filipenses Ele diz o seguinte Olha Dou graças a Deus Pela vida de vocês E nessa hora A gente queria dizer assim A gente dá graças a Deus Pela tua vida, viu? Você foi bênção Pra nós Foi bênção Pra Pra igreja E a gente E a gente Sinceramente Que Por onde você for Você continue Abençoando pessoas E Encontre pessoas Que te abençoam Que As pessoas que Deus Coloca no nosso caminho É Deus agindo Através dessas pessoas Na vida da gente Você Foi usado por Deus Pra nos abençoar E espero Sinceramente Que Nós Se mostrem Abençoados A tua vida também Primeiro Obrigado E depois Eu queria te dizer assim Vai com Deus Deus abençoe Davi Diz que Não há nenhum lugar Pra onde a gente vá Que a gente consiga Fugir da face do Senhor Então Onde quer que você vá Que o teu Deus Te acompanhe, viu? Seja muito feliz Você quer falar alguma coisa Pra igreja? Só queria agradecer Todos os meus amigos As pessoas mais próximas As que também não são Que oraram bastante por mim Na questão da procura do trabalho E Apareceu esse trabalho Um pouco longe Não vou poder estar sempre aqui Vou tentar vir sempre que eu puder Mas assim Eu agradeço de coração Essa igreja A única igreja que eu frequento Desde que eu me converti Fazer 10 anos isso já E Assim Foi uma benção trabalhar aqui E eu espero poder Voltar sempre E estar podendo Congregar com vocês aqui Eu amo demais essa igreja Eu amo demais O Edilson O Carlão O pastor São pessoas assim Que me inspiram muito E vocês também Meus amigos Aqueles que Infelizmente Eu não tive oportunidade De conhecer todo mundo Mas assim Eu desejo que Deus abençoe A vida de vocês Onde vocês estiverem também Brunão Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por o Senhor Por o Senhor ter concedido Pai amado Esse emprego Para ele Senhor Obrigado Senhor Também Senhor Que a gente crê Que isso foi resposta De oração Pai amado Porque a gente Orou Senhor A gente clamou A gente pediu E o Senhor E o Senhor Nos concedeu Esse emprego A ele Senhor Obrigado pelo seu amor Pai amado Esteja guiando ele Senhor Ele estará lá Pai amado Sozinho Sem companhia Sem amigos Que o Senhor Possa conduzir ele Para uma igreja Pai amado Que o Senhor Possa ajudar ele Ficar firme Na sua palavra E que ele possa Ser bênção lá Pai amado Assim como ele foi Para nós aqui Pai amado Esteja com o seu servo Pai amado Com cada dificuldade Que ele irá passar lá Pai amado E que estaremos aqui Senhor Em oração por ele Senhor E que ele possa Senhor A cada dia Mostrar a sua luz Pai amado Para aqueles que não conhecem Senhor Que ele possa fazer Diferença Senhor Assim como fez aqui Senhor Que ele possa fazer Diferença Onde quer que ele vá Pai amado Obrigado Senhor Por tudo E por Vemos o seu cuidado Na mão do seu servo Pai amado E na mão de muitas Outras pessoas Senhor Te peço e agradeço Por tudo Em nome de Jesus Amém Irmãos Uma semana abençoada Para todos E o que o eterno Seja com cada um De vocês durante a semana Vamos encerrar Com mais um cântico Daniel Assim a gente Termina o nosso culto Amém Vamos louvar com alegria Este último cântico Eu sou trato Por tudo Que tenho O tesouro Maior Desse mundo Me foi dado Por merança Eterna Maior prova De um amor Tão profundo Tão profundo Em vida Alegria Em todo o tempo Todo o tempo Amigos Família Muitos irmãos Pois Jesus Meu amigo Verdadeiro Que fez tudo Ao me dar A salvação O tesouro No tesouro Muitas Em todo o tempo E eu Estará Continuamente Em meus lábios Em meus lábios E também no coração Jesus Cristo será sempre minha canção Jesus Cristo será sempre minha canção Eu sou grato por tudo que tenho O tesouro maior deste mundo Me foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida Tenho vida Alegria Em todo o tempo Amigos Família Muitos irmãos Pois Jesus Meu amigo Verdadeiro Que fez tudo Pra me dar A salvação Louvarei O Senhor Em todo o tempo E o amor Estará Continuamente Em meus lábios Em meus lábios E também no coração Jesus Cristo Será sempre Minha canção E o amor E o amor E o amor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto